Boa tarde, gente! Eu estou com vídeo agora, tô trazendo esse vídeo aula pra vocês, ensinar pra vocês como que faz um bico de crochê simplesinho em um pano de prato. Então, eu tô com um guardanapo aqui com pano de prato, né? Aqui, ó. Esse pano de prato eu comprei ele na loja de um real, paguei um real nele, baratinho, né? Então, ó, ele não tem nada de desenho e eu vou fazer um bicozinho de crochê nele bem simplesinho. Vou fazer pra vocês verem, tá? Então, vamos lá. Vai precisar do pano de prato, da linha, da linha de crochê, tô usando a creia e da agulha, né? Tô usando a agulha de ponta fina. Então, vamos lá. É um bicozinho bem simplesinho. Você pega aqui o pano de prato, né? A linha aqui por trás do dedo, ó. Vendo? Assim, prende ele aqui, ó. E vem com a agulha aqui. Aqui, ó. Vem dentro, ó. Ó, puxa, tá vendo? Assim. Alguns barulhos que você ouvi, eu tô no brechó, né? Olha. Mais uma vez. Puxa. Põe a agulha de novo aqui, ó. No mesmo urinho aqui do tecido, ó. No início é meio chatinho de fazer, mas fica bonito, olha. E faz uma correntinha de dois pontinhos. Um pontinho, dois pontinhos. Até, ó, aqui. Agora, você vem no mesmo, aqui, ó, tá vendo? No mesmo lugarzinho aqui, põe a agulha, ó. E vem aqui. Dá uma ajeitadinha na linha, né? Olha. Puxa. De novo. Mais uma vez. Então, é três vezes de um lado a correntinha de separação, mais três vezes do outro lado no mesmo espacinho, ó. E o início vai ficar assim. Agora, vamos pro próximo ponto, pra próxima casinha. Olha. Uma correntinha de dois pontinhos. Um pontinho, dois pontinhos. Aqui, um espacinho aqui na frente, ó. Você deixa um espacinho. E vai colocar a agulha no guardanapo, ó. Puxou. Olha. Tá vendo que a agulha tá no... Na linha. Puxa tudo, ó. De novo. Agora, aqui, nesse ponto aqui, você não vai pôr... É, fazer três vezes o pontinho e depois três vezes a correntinha e depois mais três vezes. Vai ser só três vezes, aqui, ó. Três pontinhos altos, tá? Sem passar na agulha. Olha. Sem passar a linha na agulha, você faz três pontinhos altos, ó. Tá ficando bonitinho. Agora, mais uma correntinha de dois pontinhos. Ó. Dois pontinhos na corrente, mais na frente você... De novo, ó. Põe a agulha no tecido. Puxa um pouquinho a linha. Aqui, ó. Puxa de novo na agulha. E vem de novo aqui, ó. Gente, se vocês têm um pontinho... Porque, às vezes, o ponto nunca bate com o da gente, né? Mais apertadinho, mais larguinho. Então, vocês, se for mais apertado em seis, aumenta mais um pouco o pontinho. Olha, de novo. Tá vendo como que vai ficar? Olha. Fica assim. E assim, você vai fazendo tudo isso aqui, ó. Mais uma vez, olha. Dá uma ajeitadinha na linha, né? Ó, um pontinho. Dois pontinhos na corrente. Aí, vem aqui, ó. Tá vendo? Ó, onde a agulha saiu. Puxa a linha. Olha. Ó como que fica, tá vendo? Agora, você vai de novo. Puxa a linha na agulha. Vem de novo no mesmo lugarzinho. Põe a agulha. Puxa a linha pra cima. Dá uma ajeitadinha no tecido, na linha. E vai ajeitando. Não precisa ter pressa. É bem devagar. E... E é isso aí, ó. Tá vendo? Mais outro pontinho. Agora, mais dois pontinhos na corrente. Aí, vem de novo aqui, ó. Ó. Sempre dando uma ajeitadinha, uma arrumadinha no tecido. Porque ele fica meio encolhidinho, ó. Tá vendo? Olha, gente, que bonitinho que fica. Gente, é... Dá seu like aí, tá? E comenta. Deixa seu comentário. Alguma dúvida, vocês perguntam. E não esqueça do seu like e toca no sininho. Pra quando tiver vídeos novos, vocês receberem aí na sua casa. Tá? Ó, de novo. E é muito gostoso fazer o crochê. Eu amo fazer crochê. Olha. Gente, como que fica? Eu preciso comprar um tripé. Eu tô sem tripé pra pôr o celular. Ó, uma correntinha. De dois pontinhos. Vem aqui, de novo, ó. Deixa eu bem pertinho pra ver se dá. Ó. Ó, tá vendo? Aqui. E faz de novo três pontinhos alto. Um pontinho alto. Dois pontinhos alto. Mais um pontinho alto. Três ponto alto. No mesmo... Na mesma casinha, ó. Pra ficar assim, ó. Tá? Eu vou dar uma pausazinha no vídeo. Quando chegar lá no finalzinho, eu... Eu volto de novo pra vocês verem. Voltando, gente. Olha como que tá. Tá vendo? Então, vamos terminar aqui. Vocês... Vou terminar aqui junto com vocês, tá? Se caso acabar o vídeo, é assim que é o início, né? O início de um simples biquinho de guardanapo. Depois, se vocês quiserem fazer nele inteirinho em volta, é só continuar do mesmo jeito do comecinho. E se não, vocês terminam no finalzinho ali, que já não chega lá. E... E... E fica assim, ó. Olha. Muito bonitinho, né? Correntinha. Dois pontinhos. O comecinho, assim... Esse início é bem chatinho, mas... Vale a pena, gente. Vocês aprenderem, tá? Ó. Às vezes... Você tem o guardanapinho, você não sabe fazer o biquinho de crochê. Paga pra alguém fazer, fica caro, né? E você aí mesmo fazendo, ó... Fica bem baratinho, né? Fica bom. E se uma coisa que você faz... Olha. Você vai usar uma coisa que você fez. Olha, gente. Eu vou fazer de outras cores de linha. Que eu tô achando que essa cor aqui tá ficando muito clara. Eu não sei se vocês estão vendo direito, ó. No próximo vídeo de... De crochê, eu vou fazer com outra cor de linha. Tá vendo, gente? Vocês não passam a agulha assim, ó. Sem passar a agulha na linha. Vai trabalhando até o finalzinho, o mesmo ponto do... Que você fez no início. Às vezes, dá umas enroscadas... Às vezes, dá umas enroscadas... Na linha, só desenroscando. Gente, dá seu like aí, tá? Por favor. Dá o seu like aí, pra Cícera. A Cícera quer um like seu. É... Clica aí no sininho, pra vocês receberem mais vídeos na sua casa. Comenta. Deixa seus comentários. Eu amo ver os comentários. Tá bom? Olha. E alguma dúvida, vocês me perguntam. O que eu souber... O que eu saber, eu te respondo. Olha. Estamos chegando no finalzinho já. Tá vendo? Ó, agora aqui é a mesma coisinha lá do comecinho. Não tem diferença nenhuma. Nesse finalzinho aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa que aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer... Três... Vai colocar aqui a agulha. Vai fazer três pontinhos de um lado, né? Ó. Três pontinhos de um lado. Já foi dois pontos altos, gente. Olha. Saiu a agulha, só pôr de novo lá. Eu falei que esse comecinho é bem chatinho. Olha. Já fiz os três pontinhos altos e a correntinha de dois. No mesmo lugarzinho, ó. Tá vendo? Vai pôr a agulha. Vai fazer mais três pontinhos altos. Ó. Dá uma ajeitadinha. Fica bem bonitinho, né? Ó. Puxadinha no pano, puxadinha na linha. Olha. Gente, agora aqui... Tá vendo? Já fizemos o... O barradinho, né? Ó. Aqui não. Aqui nós não vai fazer. A gente aprendeu só esse início aqui, né? Ó. Chegando no finalzinho, ó. Vamos terminar aqui, ó. Então, chegando aqui, a gente vai cortar a linha. Ó. Pegar a tesourinha. Cortei a linha. Pronto. Aí, a linha cortada, ó. Só puxar. Pronto. Ela deu um nozinho. Agora, você esconde esse... Essa linha aqui, ó. Atrás. Tá? Olha. Escondeu ela aqui atrás, ó. Tá vendo? Aí, corta... Essa sessão de linha que ficou. Olha, gente. Não ficou bonitinho? Ó. O que vocês acharam? Do nosso biquinho de... Pano de prato, ó. Começamos aqui. E terminamos aqui, ó. Tá vendo? Olha. Não ficou lindo? Então, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa simples aula. Tá? Depois, eu faço mais vídeos pra vocês. Comenta, compartilha e... Toca o sininho. Tá bom? E seu like. Fica com Deus. Que Deus abençoe o lar de cada um. Tá? Tchau. 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 Obrigado.